Sabemos que é necessário talento ao comparar cores. Mas sabemos que o assunto não termina aí. Na Coats, esse é o nosso negócio. Assim como você, buscamos encontrar a melhor coincidência. E como você vê a cor, onde você a vê e como mede a cor. É tudo uma questão científica. E os resultados da ciência das cores estão em tudo o que você vê. Os olhos e o cérebro podem distinguir mais de 10 milhões de cores. São muitas as razões para sermos precisos com as cores. A ciência das cores se iniciou há cerca de 300 anos, com o estudo da luz branca. E não demorou muito para que a Coats iniciasse suas atividades. Atualmente, produzimos mais de 130 mil cores de linhas por ano. Nos tornamos líderes no setor. Por meio de pesquisas pioneiras, avanços tecnológicos. Enfim, definindo padrões na indústria. Você encontrará nossas famosas linhas e fios em toda parte. Nas roupas que você veste, nos sapatos que você anda, nos botões que você abotoa, no zíper que você fecha, na linha que costura, decolando ou até mesmo chegando em Marte. É muito possível que o que você esteja utilizando contenha linhas Coats. A nossa avançada tecnologia nos permite reproduzir com perfeição as mesmas linhas. E todas as informações são transmitidas digitalmente para as nossas fábricas no mundo inteiro. Mas sabemos que é vital coincidir a cor de linha com a de uma amostra. E a única forma de acertar é compreendendo como o olho humano percebe as cores em relação à luz. Os comprimentos de onda de radiação eletromagnética estão em toda parte, mas são invisíveis para nós. Exceto por uma porção reduzida, conhecida como espectro visível. Esta é a faixa visível ao olho humano. Inicialmente, quando os cientistas examinaram este espectro visível, eles descobriram que ele é composto pelas cores do arco-íris, comprimento de onda da cor. Além da luz, são necessárias duas coisas para se ver as cores. Um objeto e um observador. Quando a luz incide sobre um objeto, ela é refletida nos nossos olhos, o que cria a sensação de cor. Dentro do olho humano, milhões de células sensíveis à luz reagem a três cores, vermelho, azul e verde. Mas a nossa capacidade de ver diferentes cores em quase infinitas combinações varia de pessoa para pessoa. Ela também depende do número de células que possuímos, por quanto tempo olhamos para um bloco colorido e até mesmo do nosso cansaço. E não é só isso. Como as cores se alteram de acordo com a quantidade de luz refletida pelo objeto, a alteração da luz afeta o modo como percebemos as cores. Por todos esses motivos, a cor não é constante. Às vezes, a coincidência exata de cores sobre uma fonte de luz pode parecer diferente sobre outra fonte de luz. Este é um fenômeno denominado metamerismo. Se a iluminação for alterada, a cor mudará completamente. Essa complexidade existente nas cores faz com que sejam necessárias medições muito precisas para avaliar como o objeto reflete em diferentes fontes luminosas. Para garantir a coincidência exata de cores, os especialistas da COATS utilizam uma tecnologia denominada espectrofotometria, que simula o olho humano e identifica as características exclusivas de cada cor. Isso significa que, se a cor não for vista nas condições corretas e controladas, haverá sempre o risco de que o que pensamos estar vendo não ser realmente verdadeiro ou exato. Se você optar por confiar em uma avaliação visual, verá que as diferentes fontes de luz, cores de fundo ou ângulo de visão fazem com que a avaliação não seja confiável ao comparar uma linha e uma amostra. Como é possível fazer isso de forma correta? Para facilitar a vida, faz sentido seguir algumas diretrizes simples ao comparar cores. Primeiro, use um gabinete especializado de iluminação com fundo cinza neutro. Segundo, certifique-se de que esse gabinete esteja com a fonte de luz exata especificada pelo comerciante e recomendada pela COATS em suas especificações de suprimento. Terceiro, a amostra e o fio de linha devem ser mantidos no ângulo correto de visão, de 45 graus. Quarto, lembre-se de substituir as lâmpadas de acordo com as instruções do fabricante. A temperatura e a umidade também afetam como vemos as cores. Portanto, vale a pena condicionar corretamente o ambiente. Levamos isso a sério na COATS, garantindo que nossas amostras sejam avaliadas em ambientes corretamente condicionados. E, por fim, se, assim como eu, você fez o teste Mansell de 100 tonalidades diferentes e foi aprovado, estará confiante na capacidade de seus olhos avaliarem as cores corretamente. As linhas da COATS se baseiam em uma tecnologia precisa de comparação de cores e em anos de conhecimento na área. Quando você aplica a ciência para avaliar as nossas linhas, esteja confiante de acertar sempre. Utilize a ciência das cores e o nosso conhecimento. É uma combinação perfeita, porque a COATS entende de cores. Transcrição e Legendas Pedro Negri